Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera? Se Deus quiser, estamos aqui hoje eu e a dona Mayra Pra mais um vídeo aí pra vocês e eu vou contar logo galera que o bicho caiu na armadilha E mais tá? O trem é grande, o bicho é grande pessoal, deu trabalho, mas ele caiu Eu vou mostrar tudo isso aí pra vocês, vamos aproveitar o vídeo de hoje é claro Vamos dar uma terminal no nosso sistema, já passou da hora da gente dar esse terminal E a gente vai mostrar tudo isso aí para você, é nesse vídeo, é agora, vem com a gente Muito melhor a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado Sugestão de mensagem do meu amigo José da Luz, da cidade de Araucária no Paraná Muito obrigado meu amigo José pela sugestão Você meu amigo, manda pra gente a sua sugestão, será uma honra transmiti-la ao próximo aqui no nosso canal A partir de agora iremos transmitir duas sugestões por vídeo, não esqueça de mandar junto o seu nome e a sua cidade Vamos lá paixão, começar o nosso serviço? Não Vamos lá que o bicho é grande, ideia de apavorar mesmo, vamos lá? Não Aqui Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha lá a armadilha lá no canto lá pessoal A armadilha ali é o tamanho do dinossauro que está dentro Nosso condominho aqui, eu já estava cansado de perder o ovo pessoal, estava dando prejuízo demais Esse bicho parecia, olha eu falo pra você, estava colocando aqui veneno, o bichinho comia veneno O veneno que ele comia galera, parecia que bombava mais o bicho Olha a marca do trilho ali, olha a trilha que ele fazia ali, sovada Trilho sovada, onde o bicho passava e comia o veneno aqui, o veneno parecia que bombava mais o bicho Ele chegava o bicho mais fortão, estava parecendo aqueles pitboy de academia Bombadão, bombadão Precidando strongman pessoal, precisa daqueles homens strongman Rapaz, que que é isso ratatulli? Olha o tamanho do bicho pessoal Tenha noção do quanto eu esperei pra esse bicho cair dentro Olha lá, olha o tamanho, vocês estão vendo aí? Galera, olha o tamanho da ratazana galera Parece ou não parece o mestre da sacaruga ninja Olha o tamanho Que que é isso? Menina, eu estou até com medo de pegar nessa armadilha Porque olha só, galera Eu vou falar pra você Olha só o tamanho do rato Esse rato está maior que minhas codornas bicho Olha aqui, olha pra essa codorna Olha pra codorna, é gigante Olha pra esse rato galera, fala a verdade Fala a verdade Olha o tamanho do ratatulli Rapaz Vamos tirar ele daqui galera, vou pegar essa armadilha aí Quero ver a gatinha aqui, quero ver minha gatinha encarar aquele rato Quero ver Xaninha, olha aqui Olha pra ela, tadinha Tadinha Olha pra aquele rato lá Aquele rato parece o mestre sprinter pessoal Que que essa gatinha aqui vai ter chance contra aquele rato? Não pega mesmo Não pega mesmo Tadinha Essa Xaninha é velha pessoal Essa gatinha aqui é velhinha, muito velhinha mesmo Não dá conta mesmo daquela ratazana Ô tadinha dela É isso aí Olha como é lindinha Ô Xaninha É velhinha pessoal É velhinha É velhinha Acho que já tem uns 13 anos essa gatinha aqui pra mais Sei lá quantos anos ela tem É isso aí Tadinha Melhor eu sacrificar ele primeiro né pessoal Vai que eu pego esse bicho aí Ele escapa Se escapar Vai embora Não tem jeito Olha Era o desespero da minha escodorna aqui pessoal Tava assustando as meninas tudo Essa escodorna daqui desse canto aqui ó Que onde ele passava ele fazia festa Passava aqui tudo ó Passava aqui tudo Levava ovo pra ali Uma vez eu peguei uns 20 ovos ali pessoal Aqui atrás ó Aqui atrás naquela madeirinha ali ó Tem um monte de ovo encostado Que ele tava trazendo aqui da última vez ó Eu colocava o veneno Ele comia o veneno e não dava nada Não dava nada Olha lá O veneno eu deixava aqui ó pessoal Fazendo efeito Deixa eu ver como que eu vou pegar esse bicho aqui pessoal E como que eu vou sacrificar ele né E aí O que que eu faço pra sacrificar esse bicho? Olha Rapaz do céu Que que é isso? Avião Não abre não armadilha Se abrir na minha mão aqui Esse bicho cair eu tô frito Rapaz Olha pra isso aqui galera Deixa eu trazer pra luz aqui pra vocês verem melhor Que 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 é isso? Eita Pula não Rapaz Tá chovendo pessoal Deixa eu colocar aqui meu Olha Olha o tamanho da Eu vou sacrificar ele pessoal Aí eu consigo mostrar melhor pra vocês Juro pra você Grande Grande Deixa eu ver aqui E agora Eita quase abriu hein Rapaz Olha só Forcei pro lado errado aqui Se escapar eu tô frito Agora eu não sei como que eu vou sacrificar ele aqui pessoal Eu vou cortar essa etapa aí pessoal De sacrificar ele tá Que tem algumas pessoas que não gostam A cena pode ser meio forte né Então eu vou sacrificar ele E volto com ele aí já Já sacrificado Pra mostrar pra vocês tá Pra não mostrar as imagens aí Beleza? Antes de iniciar a limpeza aqui galera Vi que eu perdi uma codorna Uma japonicazinha aqui ó Da das minhas mais velhas Licença aqui Fia da frente da outra Isso Licença aí Licença Isso Olha lá pessoal Tá Perdi uma codorninha É normal pessoal Isso acontece Saiba que você vai ter baixas No seu sistema De vez em quando Tá Então realmente De vez em quando Você perde algum animal tá Então Lembre-se disso não Deixa eu pegar ela aqui pra fora Tirar Então oita dia Que coisa hein pessoal É o rato É tudo hoje hein Ali ó Perdi uma japonicazinha Beleza? Aqui são das mais velhinhas tá pessoal Então realmente pode acontecer isso aí De vez em quando Ótimo Faz parte aí Lembre-se disso também tá De vez em quando Pode morrer alguma codorna Mesmo que não esteja doente Mesmo que o sistema esteja tudo bom Esteja tudo legal galera Você pode perder uma codorna De vez em quando Beleza? Vamos dar continuidade aqui No nosso serviço Olha Eu parei agora pra pensar Tava dando risada aqui Deixa eu contar uma comédia pra vocês Olha só Eu vendo né O tamanho dessa ratazana aí Eu lembrei que eu também coloquei Essa armadilhazinha aqui pessoal Tá vendo essa armadilhazinha aqui ó Aquelas ratoeiras tradicionais Ó o veneno ali ó E coloquei um ovo lá comido ó Que ele carregou Provavelmente essa noite ó Olha aí ó Ó o ovo ali ó Tava na armadilha ali Perto da armadilha esse ovo Com certeza Eu coloquei essa ratoeirinha aqui pessoal Pra catar o ratinho né Essa ratoeira grande né Não é das pequenininhas não Tá das tradicionais E eu tava olhando aqui Rapaz Se aquele rato bate Nessa ratoeira aqui Essa ratoeira ia grudar No pescoço dele Que ele ia sair andando Desfilando Igual um colar Ia ser um piercing Ia ser um piercing No nariz dele Essa ratoeirinha aqui Não ia dar nem pro cheiro Rapaz Eu falei ainda bem Que o Noratão Me emprestou a ratoeira gigante dele Porque essa aqui Não ia segurar não Essa aqui não ia segurar mesmo Abrimos espaço aqui galera Agora vamos tirar os comedores ali Beleza A Mário tá tirando os comedores Pra gente não estragar a ração E não molhar O que a gente vai ter que fazer aqui tá Eu iria limpar Mais externamente Mas essa casinha aqui pessoal Tá muito Muito suja Dessas codornas Então a gente vai ter que dar uma Legalzinha aqui Uma limpezinha legal na VAP Porque tá muito suja Essa tela aqui tá grudando demais Cocô Então eu vou Armar a VAP aqui Enquanto a Mário termina De tirar os comedores A gente dá início Com a limpeza da VAP Vou tirar O esterco ali E lavar aqui o esterco Pra dentro do biodigestor Tá pessoal Elas desperdiçam ração demais também Então isso aqui Essa casinha minha Tá nessa bagunça aí galera Olha pra vocês verem aqui Então isso aqui também atrai o rato Então acredito que isso também atrapalha bastante Essa única casinha aqui Sempre Sempre foi ela desse jeito Porque a divisão Pouca ração Quase nada de ração Mas essa daqui Sempre desperdiço Então isso aí também atrapalha bastante Como a gente vai fazer a limpeza legal Com os telhados Né pessoal Em tudo Só pra dar uma olhada A gente precisa ver como tá sujo Tá bem sujinho aí Já já vocês vão ver a diferença Que vai ficar o nosso condomínio Bonitinho Como se fosse a primeira vez Que a gente tinha montado ele Galera Primeira vez que a gente montou isso aqui Eita até brilhava Olha o telhado também galera Vamos limpar essas teias de aranha Tudo do telhado também Essa sujeira danada Vamos lá Prontinho paixão Liberou? Pronto Vamos dar início galera Olha Essa parte de fazer a limpeza Aqui do esterco É legal pessoal É interessante Porque lembra que eu falei pra vocês Codorna Dá lucro em pico A gente aproveita tudo da codorna aí pessoal Esse esterco aqui A gente coloca pra curtir A gente vende a 15 reais o saco Então dá um bom resultado Da codorna A gente também aproveita o esterco puro O esterco in natura Que a gente produz O nosso biogás Que a gente faz aquele gás de cozinha Que a gente utiliza em casa Dá um ótimo resultado Então lembra Codorna dá lucro em tudo Você vende o ovo Você vende a codorna Depois da batida Você faz o esterco Você faz o gás Nossa pessoal Aproveita demais Demais Tudo que você pode fazer com codorna É muito interessante Então a limpeza aqui é simples Deixa eu limpar aqui E colocar no monte pra curtir ali Beleza pessoal? É isso aí Fica nota 10 Um estercozinho muito bom É só mistura assim Pra dar um pouquinho mais de Ficar bem uniforme Ficar bem padrão Pra não ficar nenhuma parte Com serragem demais Nenhuma outra parte Com cocô demais Mas olha o resultado É esse aqui Bota pra curtir galera Isso aqui é tudo cocô Fica bem misturadinho Fica legal Bem simples A gente coloca uma camada de cocô Uma camada de serragem Cocô, serragem Uns dois dias A gente vem E faz a limpeza Olha o negado Que faz barulho É só eu entrar aqui E começar a gravar Ela estala a cantar Pessoal Tá cantando mais que canário Eita É isso aí Vamos lá Eita Eita Beleza Liberamos aqui as codornas Pessoal Agora nessa etapa O que a gente vai fazer Tá vendo essa quantidadezinha De ração Que elas derrubaram Desperdiçaram Nós iremos já Enxaguar o telhado Né baixão Enxaguar o telhado Galera E essa ração Já vai cair aqui Dá pra gente conseguir Aproveitar o máximo possível Né Dessa ração também Pra virar esterco Pra gente Claro Que dá pra gente Aproveitar e otimizar Olha o tanto de cocô Tem aqui pessoal Vai dar um trabalhozinho Danado Lavar isso aí Beleza Vamos lá Dá continuidade A jacarita da Mayra Água limpa Isso é água potável Eita Coisa boa Mas faz uma sujeira Danada Pessoal Que não é brinquedo Não É Olha aí Cai a sujeira Pra tudo quanto é lado É isso aí Galera Vamos lá Vamos dar continuidade Deixa a Mayra Finalizar a parte dela Que eu Já pulo pra fazer a minha Olha pra vocês verem A gente vai tirar o telhado Pra gente limpar esse cocô Aí pessoal Muito cocô Muito cocô Essa tela segura muito Muito Muita sujeira Isso aqui a gente faz Normalmente aí Uma vez por mês Tá Uma vez por mês Deixa o que eu faço paixão Certeza Isso aí é fedido A limpeza do biogás Amara aí Tira de nota 10 também Tá pessoal Mexeu Deixou esse líquido legalzinho aí Você vai abrir o ralinho Vai pra dentro do biodigestor Que é uma beleza Galera É um gás que não tem pra ninguém Não falta gás aqui pessoal No mínimo duas olhinhas de gás A gente tem pra usar todos os dias E não dá trabalho É coisa de dois Três minutinhos aí Pra você fazer a limpeza Da casinha Muito baba mesmo Muito baba Isso compensa demais Um biodigestorzinho galera Vou falar pra vocês Olha aí Olha que mingau Nojento Mas é um mingauzinho pessoal Você quiser tirar aí paixão Um cano Quer que eu tire Ó Amara vai abrir ali pessoal Quer ver ó E desce que é uma beleza Ó Aí abri ó Começa a descer Já cai lá dentro do biodigestor No jeito pausal Tem que ser grossinho tá pessoal Quanto a menos água Você utilizar melhor Beleza Dá um ótimo resultado Olha pessoal Entrou aqui Beleza ó Ele já sai o excesso No nosso biofertilizante É baba demais isso aí galera É bom demais Bom demais Entrou lá esterco Sai biofertilizante aqui Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Sugestão de mensagem, meu amigo, canal Gabrielzinho Aves Reproduzindo. Muito obrigado, meu amigo Gabrielzinho. Que Deus abençoe você, meu amigo. Manda pra gente a sua sugestão. Será uma honra transmiti-la aqui no nosso canal. Mande junto o seu nome e a sua cidade. Prejuízo do dia, a codorna, tá? O lucro do dia aí. Vou jogar aqui no chão, pessoal, que eu consigo lavar com maior facilidade daqui a pouco, tá? E o lucro do dia aí, pessoal, o tamanho da ratazana que a gente matou. Olha o tamanho da ratazana, pessoal. Que coisa. Bicho do céu. Como que pode uma coisa dessa? Olha aí, ó. Vai ser maior que uma codorna. Olha aqui, ó. Maior que a codorninha aqui, ó. Olha o tamanho do bicho, pessoal. Mas é isso aí, tá? Um rato a menos no sistema. Vamos continuar aí cuidando pra não aparecer mais. Beleza? Faz parte, né? Arma e armadilha de novo. Deu certo. Norato, valeu por ter emprestado a armadilha aí. Já foi um. Tá, pessoal? O Norato falou pra gente assim, Hamilton, eu catei 30 ratos numa noite com essa ratoeira. Falei, ah, Norato, para. Que isso? Essa história de pescador. É, Norato, 30 eu não sei não. Mais um eu já peguei aqui. Quando eu chegar nos 30 também, eu te falo. Na verdade, espero que eu não tenha 30 ratos aqui, pessoal. Eu tô frito se eu tiver 30 ratos aqui. Apesar que o bichinho comeu por uns 10 ratos. Olha, diga, esse aqui comeu por uns 10. É isso aí. Limpinha nossas casinhas, pessoal. Voltando ali o alimento pras meninas, que tão tudo desesperada de fome. Essas daqui se molharam um pouquinho, galera. Eu vou colocar uma aquecedora aqui pra aquecer o ambiente. Pra dar uma secadinha nelas aí, tá? Tudo no jeito e novamente a casinha daqui, pessoal. Ficou no brilho. Limpinho, limpinho, limpinho. Olha, no talento. Dá uma olhadinha também nas meninas aí. Mas não tem problema não. Olha aí, tudo se secando. Já já a gente dá mais uma caprichadinha em vocês aí, menina. Muito bom. Tá? Saiu uma posturazinha aí durante o processo, galera. Foi saindo o ovinho ali. Saindo o ovinho aqui. A gente foi recolhendo, ó. E ainda tem mais alguns saindo, galera. Olha a diferença da tela. Olha que limpinha que tá. Olha lá. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês verem, ó. Ó. Vou mostrar aqui por dentro, pessoal. Olha aí, ó. Que limpinha. Tinha muita sujeira, galera. Tava muito, 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 muito sujo. Aí não dá, né, pessoal? Aí o negócio aperta demais. Dá muito trabalho. Então, o jeito é de vez em quando fazer essa terminalzinha pra dar, deixar legal o sistema. Pra agradar o máximo essas nossas codorninhas, né, pessoal? Pra elas não pararem de pôr. É aí assim mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte. É gostoso. A gente tá aí pra isso. Olha lá. Nem viro a ração aqui. Olha o desespero. Ô, meninada. Judiei de vocês, hein? Ficaram o tempinho aí sem ração. Judiei legal de vocês aí. Coitadinha, pessoal. Olha lá. Olha o desespero. Eita, isso. Mata a vontade aí. Tomara que não atrapalhe na postura de amanhã, né? Tem isso também. Mas acho que não, pessoal. Foram uma horinha, duas. Uns duas horinhas, né? Uns duas horinhas mais ou menos. Galera, não vai atrapalhar não? Já vai recuperar aí. A gente não deixa voltar a comida. Depois, a gente deixa a luz acesa até umas 10 da noite hoje. Pra dar uma compensada, né? É isso aí. Eita, turma. Olha aí o capricho que tá o nosso condomínio hoje. Brilhando no teto. Brilhando aqui nas casinhas. Brilhando aí no chão, pessoal. Tudo no talento. Dá um pouquinho de trabalho, tá, galera? Faz parte. A gente sabe o que tem que fazer. Por quê, pessoal? Isso dá resultado na produção, tá? Capricho na limpeza. O pessoal tava já um bom tempo aqui sem fazer. Tava com mau cheiro. Então, a gente caprichou aí. Deu essa limpezinha legal. E o resultado vem na postura. Pode ter certeza. Quando for possível, faça um terminal aí no seu sistema. Dá aquela limpeza caprichada, legal. Que vale a pena, tá? Se você tiver, ó. Uma pessoa pra dar a mão. É melhor ainda. Pode ter certeza que vale a pena. Quero agradecer a presença de vocês no vídeo de hoje. Junto comigo. Com a dona Mayra. Pessoal, se for possível. Deixa aquele likezinho. Manda um comentário, né? Que seja um oi, bom dia, um beijo, um abraço, boa noite. Qualquer coisa aí. Para ajudar no fortalecimento, crescimento, desenvolvimento do canal. Família Tilapia Minha Vida. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá para dar uma forcinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Meu irmão. Minha irmãs. 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 Tchau, tchau